Oi, Shlomo. Oi, Rabino, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar aqui o Perekrevi'i de Brakhot, tá bom? Acompanha comigo na Mishnah Alev. Tefilah Tashahar Ad Hatzot. A Tefilah da Manhã, na verdade está falando sobre Amidah, que é a reza que a gente faz de pé em silêncio. Tem um horário máximo que pode fazer essa Tefilah. É até o meio-dia. Ad Hatzot. Rabiudah Omer. Rabiudah disse, Ad Arba Ashaot. Rabiudah é um pouco mais rigoroso, ele fala que é até a quarta hora do dia. Então se o dia começa às seis da manhã, então até às dez da manhã a pessoa vai poder fazer a Tefilah da Amidah, de de manhã. Tefilah Tashahar Ad Aerev. A reza da tarde é até o anoitecer, até o pôr do sol. Rabiudah Omer. Rabiudah fala, Ad Plaga Minhah. Rabiudah ele diz aqui, não, a reza de Minhah só pode ser feita até a metade do horário da reza de Minhah. Duas horas e meia antes do pôr do sol, nós temos o horário de Minhaktanah, que se chama. Eu corto no meio esse período, dá uma hora e quinze. Até uma hora e quinze antes do pôr do sol, eu posso rezar a reza de Minhah, de acordo com a ideia de Rabiudah. Tefilah Tashahar Ad Aerev, em La Kevah. A reza da noite não tem horário fixo, toda noite eu posso rezar ela. Meshel Musafim, Kola Yom. A reza de Musaf, eu tenho o dia todo para rezar. Rabiudah Omer, Rabiudah fala que não. Musaf Ad Sheva Shaot. É até a sétima hora do dia. Tá bom, Shlomo? Alguma dúvida? Não. Muito bom, Shlomo. Até a próxima. Até a próxima, Rabiudah. Legenda Adriana Zanotto